E voltamos com Warhammer 4K Battle Sector. Vamos continuar de onde a gente parou. Cajado de Galleon. Vambora. Cajado de Galleon. Rapaz, eu acho que o nosso irmão vai morrer. Já começa assim? Olha a quantidade de bicho que já tem na nossa cara aqui, mano. Vamos dar deploy, vamos lá. Elimine o aglomerado sináptico, seja lá o que for isso. E obtenha o cajado, tá bem aqui. Olha esse novo tanque, galera. Canhão de ataque duplo. Rifle tempestuoso. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que um é pra penetrar a armadura, um é metralhadora, né? Vamos ver. Ok. É o primeiro que é pra usar, mano. O segundo não é pra usar, não. Ok. A gente vai flanquear por aqui mesmo. Nossa, tá cheio de inimigo aqui no meio, cara. Agora, guerreiros. Vamos ver. Tomara que não tenha tanto inimigo aqui, né? Com certeza. Eu ganhei ponto. Nosso sangue ignita. Boa, ganhei. Morre. Boa, ganhei. Boa, bomba. Bomba- 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 Affirmativo. Eu não vou usar essa habilidade aqui, não. Vou guardar. Acho que nem é eu que uso, né? É o... Talvez seja o... O Tecnomarine que usa em mim. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Cadê o filho da puta? Ele tá aqui, mas eu não sei se é ele que usa, não. Entendido. Pesadão. Vamos vim cá... Vamos vim cá pra frente. Como que eu vou fazer pra acertar meus inimigos aqui? Eu vou vim aqui pra cima pra curar os caras caso precise. Vamos vim pelo meio com os nossos marines aqui. Olha lá! 42%? Não. Nossa! Revelou mais a habilidade de... De localização aqui. Tá, vamos virar pra cá. Vamos fazer uma zona de defesa aqui. Passo o turno. Eu tô preocupado com esses guerreiros aqui, cara. Aqueles outros eu não tô nem aí. Droga. Não valeu de nada aquele Overwatch ali. Esses inimigos saíram do nada, cara. Nossa! Tudo na... Acertou só o chão, cara. Nossa! Olha aquela porra ali, cara! Olha o tamanho do... Ele tomou um monte de Overwatch, mas não vai morrer. Maluco! Vai destruir o meu... Não vai matar meu Speeder, né, meu nobre? O nome é Trigon. Eita porra! Chegou mais aqui. Beleza, ele é forte pra cacete. É só isso que ele é. Gigante e forte. Como se isso não fosse um gigantesco problema, né? Eu vou ter que recuar. Agora que eu tô pensando. Tô fazendo o que? Ahn... Eu não vou poder enfrentar ele... Cara a cara. Vou ter que dar aquela recuada. Puta merda, cara. Veneno. Eu vou manter todo mundo junto nessa missão aqui. Não dá pra separar ninguém, não. A porrada não vai pegar aqui embaixo. Vou dar porrada naquele bicho ali. Tamanho do bicho. Vamos curar aqui o... O carrinho. Armadura corpo a corpo. Cara, esse bicho é muito forte pra gente só ignorar, né? Se eu sair, eu vou apanhar. Vamos bater. Tome! O bicho fez minha tosse voltar, cara. Eu acho que se eu atirar, esse bicho morre, não morre? Ou não. Morreu agora. Beleza. Um Triangle morto. Vamos vir pra cá. Meter tiro nesse bicho aqui. Engaging target. Impossível, cara. É impossível. Não matou ninguém. Aí é sacanagem, né? Esses aqui revidam. Esses aqui ainda bufam os aliados. Esses guerreiros aqui. Matei um. Vou matar outro. Vamos vir aqui pra frente. Não há hesitação. Isso aqui faz o quê? Quero testar. Ah, eu fico marcando esse alvo pra sempre. Aqui. Marcado. Ah, legal. Eu queria testar, mas eu... Acabei testando do jeito burro, né? Acabei testando de um jeito idiota, né? A habilidade, mas tudo bem. A habilidade marca o alvo pra ficar mais fácil de eu encontrar ele depois. De eu causar dano nele, né? Eu me exprimo. Death from above! Granada aqui embaixo. Eu não vou jogar. Com precição, irmãos. 60, 60... 72. Olha isso. Olha só. Então a habilidade é muito mais útil do que eu esperava. Ela realmente ajudou a matar aqueles inimigos ali. Vou atacar. Vou atirar ao invés de bater. Não acredito nisso. Eu não acredito que eu matou ninguém. Eu não acredito. Porrada. Pronto, morreu tudo. Não tem mais perigo aqui em cima. Aqui embaixo é capaz de eu apanhar. Vamos voltar pra cá. Limpa o debuff. Eu acho que eu vou atirar aqui na frente não dá. Aqui não dá. Como é que tá tudo fora de alcance? Não faz sentido. Dando corpo a corpo. Eu não vou atirar nesse cara que é um só. Ou eu atiro? Deixa eu ver um negócio. 65. Vamos ficar na frente aqui tapando o caminho deles. Vamos lá. Valeu a pena. O parível que encresça valeu a pena. Todo mundo que andar aqui vai morrer. Ah, tanquei. Beleza. Levei um no soco ainda. Caramba, o tanque não aguenta a porrada do Venontropo não. Ah, filho da puta. Usou veneno na gente. O bicho tá encurralado ali, ó. Ele não sabe o que que faz. Aí chegou o bichão. Vai destruir o tanque. Olha. Vou dizer que foi bastante dano isso aqui. Overwatch morreu. Vai ficar faltando esse aqui, mas tá tudo bem. Ah, não, cara. Olha que tem... Um Exocrine bem ali, cara. Complication, né, amigo? Minha fúria vai ser rápida. Eu vou, mas nunca tira. Race através de disciplina. Vou dar porrada aqui. Não matou os dois, cara. Sacanagem, hein. A que mata, não mata. Acho que a que mata. Vamos lá. Filho da puta. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou só descer e cair na porrada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vem pra cá. Caramba, não mata. Não adianta. Eu vou ter que atirar aqui. Não, não vai rolar. Se eu atirar aqui, eu vou errar tudo, porque eu tô numa posição... Não tô muito próximo deles. Aê, morreu, desgraçado. Espadada. Rapaz, a gente tem um dano bom aqui. Morreu. Eu vou ficar longe desse chão ferrado aqui. Olha isso, cara. Como é que a gente vai fazer esse cara aqui sair de perto? Deixa eu pensar. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, complicado. O bicho bloqueou tudo que vocês podem imaginar. Eu vou sair de perto, porque eu não posso ficar aqui. Se eu fico ali, eu erro todos os tiros que eu acabei de acertar. E eu sou muito mais forte que esse bicho aí. Ah, vou ter que jogar granada aqui. Infelizmente, eu não vou poder acertar o chefão com esse grupo aqui. Ah, vem pra cá todo mundo. Vamos ficar no mili do bicho aqui. Pronto. Se mexeu, se fudeu. Por aqui. Não vai subir ele, não? Não vai subir, não. Olha. Ficamos sem pontinho pra subir. Vou atirar no bicho ali com esse aqui. 75. Quase lá, hein? Vou tirar o tanque daqui pra gente não perder ele, porque ele é importante. Ele tem 115 de vida. O bicho hita 98. Eu não sei quanto de dano o bicho dá pra saber se ele vai matar o tanque numa porrada só. Vamos virar pra cá. Vamos ver. Vai, bicho. Vai pra onde, cuzão? Toma! Hum, vai bater no carrinho. Opa! Opa! Cusão, 151. Ainda bem que eu fui embora com o tanque, porque ele pode dar backstab, né? Ah lá, fizemos o Exocrine ir pra longe. Filho de uma puta! Puta! Beleza, ele acertou três ali. Meu irmão, não acredito que não morreu ninguém aqui. Vamos lá. Caramba! Os bichos não morrem, não. Eu sei que eles estão dentro da porra da fumaça e eles têm bônus, mas... Caraca! Caralho! O bicho não morre! O bicho não morre! O bicho é imortal! Imorfóquintal! Vai morrer agora. Um de vida! Eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu não aceito um de vida. Eu vou vir aqui e vou bater nele com os anjos aqui. Vou fazer o Overwatch pra cá. Não sei se vai vir alguém. Vamos vir aqui. Vamos lá. Vamo pro melee de novo. Não, bateu em mim. Puta merda, cara. Vai morrer o... O cara ali. Provavelmente vai morrer. Ele não vai aguentar. Eu acho que ele não vai aguentar ficar aqui no melee. Vamo tentar ir pra cima do bicho ali. Vamo tentar ir pra cima do bicho ali. Inseptores esperando para lançar. Não vou medir. Volta a hesitação. Vou curar aqui. Eu acho que se o nosso herói cair no chão, não tem problema, né? Eu acho que o que não pode morrer é o robô que vai pegar o item da Quest, se eu não me engano. Sobe aqui. Sobe aqui. Bufa. Próximo turno eu vou fazer alguma coisa aqui, cara. Mas eu creio que esse cara ali no teto ali vai morrer. No teto. Aqui em cima vai morrer, mano. Infelizmente. Ou o Exocrine vai atirar na gente ou ele vai morrer. Defensa da zona set. Ih, morreu. Morreu, já era. Ele não vai perder a chance de bater o Exocrine. Ele com certeza vai matar o cara. É o que eu faria, né? Os Venantropos eu acho que não mata a gente não. Agora o bicho ali. Ei, que porra é essa? Matou a gente. Matou. Vai matar, seja lá o que for. Seja lá. Só tem isso. Ei, ele não vai matar a gente não. Ele atirou lá embaixo. Que filho da puta, cara. Eu não sei se isso é bom ou ruim, cara. Nós somos os sonhos do Sanguinius. Engageando o inimigo. Isso que aconteceu com ele aqui. Esse dano que ele levou ridículo. Ele se bufou. Aí ele tomou. Alguém aqui atrás. Ele morreu? Não, não acredito. Olha isso, galera. Ele tomou um porradão no ar. E morreu. Filho de uma puta. Vamos vir aqui na frente. Eu vou ter que sacrificar um ponto aqui. Não adianta. Boa, morreu. O Exocrine fica fraco quando ele tá no melee. Quando ele bufa o dano, o maior dano dele ali, ele fica fraco. Eu vou ter que atirar no prime aqui, na moral. Mas 60% é muito pouco. Vou no grandão. 70%, 72%. Not even death will stop me. Not even death will stop me. With speed. Sanguíneos. Cuidado por nós. Vamos cercar geral aqui. Eu vou dar um danão ferrado aqui. Mas será que eu bufo eles? Eu não vou conseguir eliminar o modelo inimigo ali. Esse prime não vai morrer. Mas eu vou bater. Com certeza. Nossa. Nossa. Caralho. Metade da vida. Vou matar ele. Maluco, matamos o Prime. Filha da puta. Pensei que a gente não fosse matar ele não. Pensei que ele fosse ficar ali enchendo nosso saco. Entendido. Vai demorar pra gente chegar aqui. Eu poderia dar a volta, mas não vale a pena não. Melhor vir pela frente. O defensor Angelico está com você. Matar a zona set. Eu posso apenas ser victoriais. Claro. Ahn... Nossa, perdeu toda a mobilidade. Vamos vir pra cá, pra baixo. Por cima não dá mais pra ir, não tem mais espaço aqui. Taparam todo o espaço que tinha aqui, cara. Eu provavelmente vou perder umas unidades aqui. Elas provavelmente vão morrer. Mas eles serviram o propósito. O Imperador tem orgulho deles. Esse cara aqui tá vivo por quê mesmo? Última chance. A morte aguarda este personagem. Rapaz! Death awaits. O personagem vai morrer. Ahn... Não tem mais o que fazer aqui. Eu vou só passar o turno e rezar pra... E rezar pra morrer os anjinhos da frente. Opa! Nossa! Beleza, a gente tá matando um monte. Eles tão vindo pra cima e eles tão apanhando. Um anjo vai morrer. Um anjo vai morrer por veneno, não adianta. E o Tiranofex... Ah não, o Tiranofex matou. Caralho! Caralho! Sobrou um anjo só! O último sobrevivente, galera. Ele tem sete de vida, cara. Deixe-os esconder nos shadows. Coitadinho, sete de vida. Cura de novo. Rufa dando o físico. Ahn... Vem pra cá. Ahn... Vem pra cá. Engaging target. Ahn... 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 A granada não vai ajudar, né? Acredito eu. Vamos tentar. Ela só tá dando em área. Ela não é boa, não. Eu deveria bater aqui, mas eu vou morrer se eu fizer isso. Olha! Maluco! Olha quanto guerreiro forte, cara. Será que se eu vier pra cá? Ahn... Eu não vou sobreviver, né? Eu não vou sobreviver, né? É foda, mano. Não vou sobreviver nem fudendo. O veneno vai comer esse cara aqui. 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 Nenhum desses caras aqui consegue chegar ali, mano. É foda. O veneno vai comer esse cara aqui. Hum... Hã? Seram alguma coisa? Não. Acho que é melhor botar o Overwatch aqui. Overwatch. Nós somos os sonhos, Sanguíneus. Overwatch. Eu vou me buffar. Sanguíneus proteja-te. Pronto. Me buffo e fico tranquilo. Eu aguento as suas ordens. Não perde vida, cara. Ele não perde vida. Ele não perde vida. Tá bom, Tiranofex. O que que eu faço aqui? Eu até posso ir pra cima dos caras ali, mano. Vale a pena. Nós somos indomitáveis. Morreu. Ah, mano. Vou ter que recrutar outro anjo depois. Pra gente poder ter no exército. O dano dos guerreiros é baixíssimo. Ah, bateu, né? Vai tomar. Por que que o outro não bateu também, hein? Vai. 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 Cuentão. Atual. A CIDADE NO BRASIL Liberando espaço Não dá pra ficar ali mais não Caramba, esses caras não erram um tirinho, né? São os mais legais Dá gosto de ver eles lutando Eles não erram tiro Hum, eu quero bater, mas tô com medo de morrer aqui Porrada Caramba, ele revida nos dois, não sabia Da próxima vez eu vou atacar com um só Nunca vou atacar com dois Vamos lá Vamos vir pra cima do objetivo principal O que que é o aglomerado sináptico, hein? Acho que a gente já eliminou todo mundo aqui Todo mundo que tinha que ser eliminado Como inimigo da história, já foi Da história não, né? Do mapa Pelo menos Não apareceu mais aquele inimigo grandão, né? Então talvez o aglomerado sináptico tenha sido grandão Ou talvez tenha mais um We never know Fortalecer o quê? Depois eu vou usar isso aqui Vamos terminar esse turno aqui Fica todo mundo em vigília Olha o tirinho dele Piu, piu, piu Tadinho Ah, tem mais bicho É complicado Olha o cajado aqui, mano Quem tem que pegar esse cajado? Eu com o robô? Antigrav ready I will have you back up in no time Vou atirar nas costas do bicho, cara Ele vai tomar um dano fodido Tadinho 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 Finaliza Caramba E agora, mano? Onde é que tá esse aglomerado sináptico Que o jogo tá falando? Tomara que ele não esteja pra cá Seja um bicho Sei lá Vou ficar virado pra cá Sobe aqui Robôzão Vem pra cá Vem pra cá Pro objetivo da missão Eu vou só passar o turno No próximo turno eu cato O que tiver que catar lá em cima Dependendo de quem for É, tem alguma coisa vindo por ali Definitivamente Alguma coisa vindo por aqui Precisa ser morto Vamos ver Não é você que pega o cajado, cara Não é você Quem é que pega o cajado? É o Tecnoprist? É o Tecnomarine? Quem é que pega essa merda? Minha fúria vai ser rápida Eu vou testar com o capitão Aqui Não tem como saber Quem é que pega essa merda, cara O jogo não fala Ah, meu Deus É o Tecnomarine? Eu sou burro, galera Tá escrito ali em cima Eu só fui reparar isso agora, cara Mano, eu devia deletar esse canal Eu devia deletar esse canal Não é possível É tanta burrice, cara Que eu faço Quem vai lá é o Tecnomarine, então Vai demorar, mano Nossa, vai demorar um século pra gente chegar ali Mas tudo bem Tem um bicho vindo por ali, mano Alguma coisa vindo ali Só pra garantir Vamos vir aqui É, é o outro cara que pega mesmo Só pra garantir I await your orders On my way Heavy close support Overwatch zone established Ready for recon Defensive zone set Ok Ok Junta todo mundo ali O tanque não vai chegar lá a tempo, eu acho De lutar, mas Provavelmente vai fazer uma diferença Quando a mochila voltar Eu vou pra lá Ah, vamos lá Quero ver o que vai sair dali, cara Porra Cadê o bicho? Ah, olha isso aqui Ninguém me atacou, cara Ninguém me atacou, cara Vamos lá Vamos lá Acaba com ele Bom, esse aqui já era Beleza Percebo Percebo Estimación confirm Percebo Percebo Vamo lá. É agora, mano. É agora que a gente vai pegar o cajado. O que que será que vai rolar? Não acabou nada. Quer dizer, o jogo quer que a gente mate dois bichos e é isso. Jogo Troll. Tá faltando dois inimigos. Sabe-se lá onde estão, porque eu só sei o que tá aqui. Ah, tem mais um ali, ó. Aparentemente voando. Tchau. 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 Eita. Filho da puta, envenenou todo mundo. Bastou chegar um que ele conseguiu envenenar. Ah, mas cadê o outro bicho? Tá faltando um, cadê o outro? Pra onde é que foi o diabo do bicho, mano? Pra cá não é? Pra cá? Também não é? Ih, parece que tem um bicho desaparecido aí, galera. Pra cá também não é? Pra cá também não é? O sanguíneo sanguíneo. O sanguíneo sanguíneo flui em meus veins. Vou passar. Cadê o bicho? Ah, olha lá. A manutenção com o inimigo. A manutenção com a maquina. Firem no inimigo. Beleza Não tem mais o que ver aqui Agora tem como Tem que pular todo mundo com o mochila jato pra cá Só vim pra cá Ficar aqui Com o Overwatch ligado Pra poder matar Esse cara Vamos lá Esse bicho tá morto aqui já Se ele vier por aqui Não tem mais o que ver aqui Acabou Finalmente galera É o fim da sofrência Aê Aê A A A A A A A O clúster já foi eliminado. O network se torna. Se eu mais tempo, eu encontrei um jeito para o Quindar usar esse relic. Uma medida de precaução para que ele possa voltar ao Arx Angelicum. Eu entendo a sua preocupação, irmão Crojanax. Eu vou errar Leviathan em si mesmo, e não posso mais risco a segurança desse relicão histórico. Eu posso bide meu humor mesmo, por agora. Call for the Logisticium Lieutenant. They should return this four staff to the chapter armory with haste. Nós não ganhamos nenhum personagem novo, mas tem uns talentos aqui para pegar, né? Perdemos a guarda sanguínea, né, que morreu. Coitado. Eu queria pegar umas skills aqui de dano. Eu estou com 9 pontos. Vamos pegar a bombardeio. Sanguinius watches over us. Ahn... Investida Marine? Vamos pegar esse aqui. Granada crack eu não quero, que é aquela granada que quebra armadura. Vamos pegar bônus de healer agora, né? Cinco pontos de vida por modelo. Infantaria primários? Não. Chuva ígnea? Não. Speedster? Eu acho que é bom pegar um buff para o Speedster. Ou eu deveria pegar um Multimelta para ele? Vou pegar um buff. Vou pegar um buff. Pronto. Bom, não tem mais nada para fazer. Aqui no gerenciamento de exército não tem nada para a gente mexer aqui. Eu... O anjo está no Coldal aqui, não posso comprar mais nenhum. E eu estou com três requisições aqui. Ahn... Talvez eu compre mais um Speedster, porque eles fazem uma diferença absurda. Vou comprar mais um. Talvez eu coloque aqui o porradeiro. E um plasma. Acho que não vale a pena colocar um plasma. Vale a pena colocar um melee. Pronto. Fizemos um grupo grande. Até o próximo episódio, galera. Plataforma de Pouso. Fui!